O primeiro dia na escola pode ser um momento difícil, não é à toa que ganhou até um nome, adaptação. Adaptação dos filhos que chegam a um novo ambiente, adaptação dos pais que ficam com medo da reação da criança, não tem como fugir. Quer saber como ajudar seus filhos a se prepararem para esse momento? Acompanhe agora o Saiba Mais. Hoje contamos com a participação da professora e psicopedagoga Margarete Nogueira. Prazer te conhecer. Olá, Lília. Obrigada. Vamos lá, Margarete. Por que a criança tem de ir à escola desde cedo? A criança precisa fazer o nascimento social dela. E a ida para a escola é essa primeira experiência. Precisa ser cuidada, tratada com atenção e respeito. A criança, ao longo de todo o desenvolvimento de uma pessoa, ela faz adaptação em várias situações da vida. Mas nesse primeiro momento, a criança, ela precisa sentir segurança. E essa passagem da saída do núcleo familiar da casa para a escola ajuda muito se a família for tranquila, serena e objetiva. Sem muitas delongas. A importância dos pais estarem perto, sempre acompanhando esse momento. Sim, os pais ou a pessoa que cuida da criança, falar com objetividade e com serenidade para encaminhá-la à escola e fazer essa passagem de forma tranquila e respeitosa. Sem muitas conversas, sem muitas delongas ou explicações. A criança é muito mais objetiva do que o adulto. Muito mais pontual, né? Nada de muito abstrato, ficar inventando muitas histórias. Nenhum evento, todo mundo ir junto, não. Uma pessoa ou duas no máximo, para não entrar, não criar um evento, a ida dela para a escola pela primeira vez. A adaptação dela vai exigir que todos que estejam envolvidos sejam serenos e pontuais e confiem na escolha que fez para a escola, né? Onde está deixando a sua filha ou o seu filho pela primeira vez. Existe uma idade ideal para colocar os filhos na escola? Hoje, é muito comum, a partir de um aninho, você já levar a criança para a escola, porque a família sempre tem os dois, né? O pai ou a mãe ou as pessoas que cuidam da criança, trabalham. Então, a melhor opção para a família é levar a criança para uma instituição, onde essa criança vai estar sendo estimulada, acolhida, socializando, aprendendo a se cuidar, a se relacionar. E isso é muito importante. A partir de um ano, isso é possível e é necessário. A criança pede atividades sistematizadas e uma rotina agradável, né? De sol, de brincar, de brincar com os amigos, de brincar com outras pessoas, aprender coisas, né? E a família não consegue ficar por conta. Então, se os pais trabalham, um período é importante, necessário e fundamental, porque ajuda a criança no seu desenvolvimento. Uma emissora da Rede Nacional de Rádio é a nossa primeira participação do programa. Vamos conferir. Olá, meu nome é Aldo Ejane Pinto, radialista da rádio Dimensão FM, em Sena Madureira, no Acre. Quais os mecanismos que um pai deve adotar para um filho entender a importância da escola? A família precisa dizer para o filho, seja ele de qual idade for, pequenininho, mesmo que não entenda o discurso, entende e acolhe a intenção e a clareza da família, colocando para ela que naquele espaço educacional ela vai aprender, vai se perceber e desenvolver. E ir para a escola é uma ação prazerosa e que possibilita ela o conhecimento, organizar esse conhecimento. Toda criança pode aprender em casa, mas na escola o aprendizado é muito mais gostoso, ele é partilhado e ele tem a oportunidade de conhecer outros modelos. E isso facilita. A família precisa dizer isso para o filho. Você está indo para a escola para aprender, para ensinar também, mas para aprender e se organizar com esses aprendizados, aprender a ser cidadão. O que um pai ou uma mãe deve ter em mente na hora de escolher a escola do filho? Quais são os critérios que devem ser levados em consideração? Se a escola é religiosa, se a escola é laica, se a escola tem algum cunho filosófico que não abrace os valores da família, pode entrar em choque. Então, identificar com clareza se a escola combina com a sua família. Depois, perceber se ali o que ela espera para a educação e formação do filho realmente é o que ela acredita. A família precisa acreditar onde está deixando e levando o seu filho. Na metodologia, na forma de se comunicar, nos valores, nos projetos, na forma do ensino-aprendizagem. Isso é importante, que a família converse sempre com a pessoa que faz a gestão dos professores, a formação e que dê a continuidade a esse trabalho e que acolhe a família. Tem pessoas que preferem escolas que têm um pouco contato, outras que preferem que tenham muito contato. Então, é uma questão individual, mas tem instituição para todos os gostos. Mas o importante é que se combine ou não com a sua família, para que vocês possam fazer uma parceria efetiva. E os pais, eles devem acompanhar os filhos nas primeiras semanas de aula? Essa passagem de chegada, que a gente fala nascimento social da criança, é muito importante que a família converse com o filho explicando por que ele vai para a escola, para que, dizendo de forma tranquila. Então, falar para o filho, você vai para a escola, lá vai ser uma coisa boa, papai confia, mamãe confia nessa escola, você vai brincar, você vai conhecer novas pessoas. E lá é seguro, essa fala firme e objetiva dá elementos para a criança se sentir equilibrada e ela se lança. Ela não tem dificuldade, a criança não tem dificuldade de ir, de se lançar. A família que precisa estar convicta dessa decisão e da escolha que fez para que leve o seu filho com segurança e com tranquilidade. Por isso, os pais não precisam nem se preocupar caso a criança não chore, né, nos primeiros dias. Talvez essa criança que não chora está adaptada ou não necessariamente? Não necessariamente. As crianças, elas podem se expressar, né, de forma variada. Algumas choram, eu até prefiro dizer assim, ah, prefiro que a criança que chora logo no começo. Mas tem criança que não chora. Mas se diz que uma pessoa está adaptada a um novo contexto, após 30 dias mínimo, tá? Para sedimentar isso, em torno de 60 dias. Nos primeiros 30 dias é preciso de cuidados. De cuidados de apoio, segurança, não fazer comentários negativos, não superdimensionar. Um choro. O choro é uma expressão, o choro deveria ser livre. É muito desagradável para a criança o adulto ficar, não chora não. E ela está com vontade de chorar. É um sentimento dela, é livre, né, mesmo porque você poda, né, essa emoção. Acolher essa criança no choro. Ah, eu sei que está doendo, eu sei que você está com medo, eu sei que você está confuso. Mas o papai acredita nessa escola, esse ambiente é importante para você. Vá, confia, papai, vem buscar, o mamãe vem buscar você logo que acabar a aula. A criança precisa de palavras firmes, mas de condução serena. Agora, se o pai não acredita, ele não fala, tá? Com segurança e nem com tranquilidade. Aí precisa de ajuda. Mas aí é a família, não a criança. Mas deixar a criança se expressar. Chorar, criar... Às vezes uma criança tem dificuldade de chegar e ir. É o medo, né? Precisa de um tempinho. Então, precisa de um tempinho para se lançar. Então, dá uma voltinha pela escola e depois chega na porta. Pode ir, filha. Vai lá, Lilia. Se lança que você vai conseguir. Vai ser gostoso. E vira as costas e deixa a criança. Um reforço positivo, né? Sim. Temos agora uma dúvida da Thalita Camargo, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Quando a criança passa da educação infantil para o ensino fundamental, é necessário um período de adaptação? Depende da criança e da família. Mas essa passagem, a criança já tem uma memória da educação infantil e já tem recursos próprios. Evitar é criar situações que possam levar a criança em uma espiral negativa. Mantê-la em uma espiral positiva de que ir para a escola. Uma escola onde ela vai ser mais exigida, que é saindo da educação infantil e indo para o fundamental, mas ela tem condições e acreditar nela. Nunca subestimar o potencial da criança. Inclusive, mesmo que ela tenha apresentado alguns comportamentos que possam fragilizar esse acreditar ou que precise de algum apoio específico, a família precisa, o pai, a mãe ou a pessoa que cuida da criança, acreditar nessa criança que ela pode estar sempre melhor do que ontem. E que ela é capaz de avançar e de assumir novas responsabilidades. E no caso da criança que estava num colégio e teve que se mudar para outro, como fica esse período da adaptação, como os pais podem ajudar, o próprio colégio possa ajudar? Eu acho que toda escola que tem um ciclo e fecha deve instrumentalizar seus filhos, os alunos, para a ida de uma outra escola. Mas a família é fundamental. Ela conversa com a criança, leva essa criança para ir, porque com sete anos, seis anos, ainda são pequenos, saindo de uma escola de educação infantil, e ainda é fundamental. Conversar com essa criança, falar para ela que ela está indo para uma nova fase da vida dela, que outros desafios aparecerão, mas que ela é capaz. E fazer uma visita, conhecer a escola, o espaço, sabe? Observar, deixar a criança andar um pouquinho pela escola, quando for levar o material ou quando for fazer a matrícula, ajuda muito a criança a saber para onde vai. E, se ela tiver dúvida, ela pedir ajuda. Seja humilde, filha, e peça ajuda. A professora, ah, ela não deu atenção, a pessoa ajuda as pessoas que estão na escola, porque essas pessoas vão estar atentas às suas solicitações. O Anderson Werner, de Cruzeiro do Iguaçu, região sudoeste do Paraná, tem dois filhos, o Lucas e a Melissa, e quer saber como contribuir na educação dos dois. Ele mandou este vídeo para a gente. Eu gostaria de saber se os pais devem ou não ajudar na lição de casa. E qual seria a melhor forma de ajudá-los? Lília, Anderson, eu acho que o mais importante é dizer para a criança que a tarefa é dela. Mas organizar junto com a criança o ambiente e o espaço e o tempo. E, se fizer isso desde o começo, dizendo que é uma coisa importante, estar buscando tema, pesquisando temas para levar para a sala de aula, para os amigos, para a professora, a tarefa de casa não é uma coisa chata, se o adulto diz que é chato, que é pesado, a criança abstrai isso e toma isso como modelo. A família que conduz, pode ser o pai ou a mãe, ou até mesmo a empregada, deve ser orientada para dizer para o filho que a tarefa é dele e que nós que estamos perto, vamos ajudar e apoiar, mas não fazer a tarefa. E, se houver dificuldades ou resistência para fazer, conversar com a escola para que a professora faça uma orientação mais específica para esse aluno que está precisando dessa atenção. Para a gente encerrar, existe um limite do período da adaptação? Em menos de 30 dias, não se pode dizer que a criança se adaptou. Lília, a criança se adapta, a primeira fase é 30 dias. E como é que você sabe que a criança se adaptou? Ela vai estar com sono, equilibrado, se alimentando, conversando e vai estar no ritmo dela. Se a criança estiver com um ritmo diferenciado, com sono ou com dificuldade de alimentação, ou se for um bebê, não estiver dormindo o tempo necessário, ela pode estar dando sinais. Mas cada um tem um ritmo e não existe criança que não se adapte. Existem pais que têm dificuldade de lidar com essa passagem da saída da criança da casa para a escola. Mas toda criança se adapta. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pelas explicações, Margarete. Eu queria agradecer ao Cinep, que fez esse convite, e a vocês todos, o seu programa. É um prazer estar aqui e poder contribuir. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada por sua audiência e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto